Ter um senso de propósito na vida associa-se a uma melhor saúde física, longevidade e redução do risco de incapacidade e demência, representando um recurso importante para o envelhecimento mais saudável. O senso de propósito, caracterizado pela percepção de que a própria vida tem direção e significado, também se associa a uma maior resiliência às situações de doença. Também se associa a redução do risco de eventos cardiovasculares, além de reduções da necessidade de hospitalizações e dos riscos de comprometimento auditivo e cognitivo. Apesar da conexão aparente entre viver com senso de propósito e esses diversos desfechos de saúde, pouco se sabe sobre os mecanismos que ligam esse senso com a saúde e o funcionamento a longo prazo. Portanto, compreender os fundamentos biológicos relativos a essa questão pode reforçar a potencial utilidade dessas intervenções de propósito como uma estratégia de abordagem não farmacológica a fim de apoiar um envelhecimento saudável. Em um interessante estudo conduzido por Nathan Lewis e Patrick Hill, o tema é introduzido através de uma referência a um possível mecanismo no qual indivíduos mais determinados podem estar mais bem equipados para a regulação fisiológica adaptativa em resposta a desafios. Ter um objetivo central e motivador de vida pode fazer com que o sofrimento psicológico relacionado a sentimentos de falta de controle seja amortecido, promovendo uma alocação de recursos mais eficientes para a otimização das respostas aos eventos estressores. Em apoio a isso, indivíduos com mais propósito de vida tendem a relatar menos sofrimento afetivo após estressores diários. Além disso, após mobilizar recursos fisiológicos em resposta a uma ameaça externa ou a um estressor, indivíduos mais determinados apresentam uma recuperação mais rápida, reduzindo a ativação autonômica e retomando ao estado de repouso mais rapidamente. O senso de propósito de vida leva também a declínios mais rápidos na variabilidade da frequência cardíaca e nos níveis de cortisol para valores basais pré-estresse, bem como a recuperação emocional também mais rápida. Dessa forma, adultos com o maior senso de propósito de vida podem se beneficiar de uma recuperação mais eficiente do estresse, minimizando a ativação crônica de respostas simpáticas. Isso é muito significativo, pois a ativação crônica e prolongada dos sistemas neurais, imunológicos e hormonais envolvidos na resposta ao estresse pode levar à sua superestimulação e desregulação, um estado conhecido como carga alostática. O termo alostase reflete a capacidade de um organismo de mobilizar recursos internos para manter a estabilidade quando confrontado com mudanças externas. A ativação de sistemas como o sistema nervoso autônomo, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal e a inflamação podem promover a adaptação a desafios externos, mas também levam a danos caso esses sistemas fiquem sobrecarregados. O efeito acumulativo a longo prazo de estressores e comportamentos prejudiciais à saúde, como tabagismo ou salientarismo, pode levar a uma cascata de desregulação desses sistemas adaptativos e aumentar o risco de patologias. De fato, uma carga alostática mais alta está associada a desfechos de saúde consistentes com envelhecimento biológico acelerado, como o aumento do risco de doenças cardiovasculares, fragilidade, declínio cognitivo e várias outras condições crônicas de saúde. O estudo atual examinou a associação entre senso de propósito na vida e carga alostática ao longo do tempo em adultos com mais de 50 anos. Foram coletados dados nacionalmente representativos do U.S. Health and Retirement Study e do English Longitudinal Study of Aging. Isso para examinar a associação entre senso de propósito e carga alostática em 8 e 12 anos de acompanhamento, respectivamente. Biomarcadores sanguíneos e antropométricos foram coletados em intervalos de 4 anos e usados para calcular os escores de carga alostática com base em valores de corte clínicos que representam risco baixo, moderado e alto. Modelos multiníveis ponderados pela população revelaram que o senso de propósito na vida foi associado a níveis gerais mais baixos de carga alostática na amostra americana, mas não na amostra inglesa. Isso após ajustes para co-variáveis relevantes. De qualquer modo, de maneira geral, os resultados apoiam a hipótese de que o senso de propósito prediz a preservação da regulação alostática em indivíduos que referem vida com mais propósito, demonstrando consistentemente uma menor carga alostática ao longo do tempo.